Tá sendo feito pessoal, já colocamos todo 100kg de sal aí dentro da piscina, colocamos aqui agora a capa, estamos fazendo os últimos ajustes dela, olha que bacana, essa capa vai ajudar com o trocador de calor, com que a água não perca o seu aquecimento e ela acabe que ainda tendo que trabalhar em dobro, porque perdeu o aquecimento, certo? Então, agora essa capa aqui, ela vem justamente nesse propósito, de ajudar a manter essa água aqui aquecida, ajudar a manter essa água aqui dentro da sua temperatura, para que o motor não tenha que trabalhar tanto, e também ao mesmo tempo ela protege contra poeira, sujeira, enfim, protege contra tudo, né? É um trabalho completo.